A TV Pela primeira vez Com esse olhão meigo da menina Me fez nascer no peito dessa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Lembrando os meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bolita Homem de amor Princeda a Deus da minha poesia Tenura da minha alegria Em meus sonhos quero te ver Princeda a musa dos meus pensamentos Enfrenta a chuva magenta Poder um pouco te ver A TV Pela primeira vez Eu tenho tudo Uma coisa tomou conta do meu coração Eu sou o amigo da menina Me fez nascer no peito dessa paixão E agora não durmo direito pensando em vocês Lembrando os meus Lembrando os seus olhos bonitos Perdi nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Calar sua boca bonita Homem de amor Princeda a Deus da minha poesia Tenura da minha alegria Tenura da minha alegria Em meus sonhos quero te ver Princeda a musa dos meus pensamentos Enfrenta a chuva magenta Poder um pouco te ver Livrar um pouco te ver Vit 9 4 Vit 9 Vit 9 Vit 9 Vit 9 Vit 9 Legenda Adriana Zanotto